Olha-se agora aí, motorista, foi finalizada a obra de implantação da nova rotatória da rua Tuiuti em Joinville. É uma obra importante que promete mudar o fluxo de veículos ali no bairro Aventureiro. O Márcio Falcão está chegando agora ao vivo para conversar com a gente, direto lá do local. Vai mostrar então um pouco dessas mudanças, né, na prática como está acontecendo. Até eu falei, Márcio, atenção motoristas, mas os pedestres também têm algumas orientações por aí, né? Boa tarde. Orientações importantes, Sabrina. Boa tarde para você também, boa tarde a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Ali atrás está a rotatória que foi finalizada pelo Poder Público Municipal e aí temos por aqui a construção de duas novas pistas de rolamentos em cada lado da Tuiuti. Quero caminhar um pouco aqui com vocês para fazer esse alerta aos pedestres que estão acostumados a passar por essa, que é uma via muito importante de acesso ao Aventureiro, porque a partir de agora a travessia das vias aqui também vai ser assim, ó, por acionamento na faixa de pedestres. Foi uma maneira encontrada pela Prefeitura de também melhorar a fluidez do trânsito aqui nesta movimentada avenida e ainda garantir a segurança dos pedestres que por aqui precisam passar todos os dias. Roto Iuti, a gente sabe, principal via aqui do bairro Aventureiro e com essa nova rotatória que foi implantada entre as duas, entre as ruas David e Tomás e Pica-Pau. Foi a forma encontrada para melhorar, para fluir o trânsito com mais tranquilidade neste trecho, sempre bastante movimentado. Para a implantação dessa rotatória que a gente vê nas imagens, também foram executadas obras complementares, como drenagem da via, a pavimentação, a jardinagem também, como a gente vê aí. E o trânsito aqui na rua Tuiuti, que tinha ficado durante o período de obras com o sentido aí centro-bairro apenas, agora com a finalização volta à normalidade com o sentido duplo. Então os motoristas que costumavam passar por esta região sabendo da alteração já podem voltar para cá com tranquilidade, porque já está no sentido duplo. E a atenção especial também dos pedestres, porque agora a travessia aqui na faixa de pedestres depende do botãozinho. Tem que chegar ali e apertar, como eu fiz agora há pouco ao vivo. E aí só depois você faz a travessia com segurança. Agora há pouco tinha uma moça aqui, ficou aguardando ali na faixa de pedestres, não viu que tinha o botão, a gente foi ali, avisou e apertou para ela. Então bastante atenção aí pedestres, a partir de agora é assim que vai seguir por aqui, Sabrina. Tá certo, como toda novidade causa, né, o que a gente indica motoristas, pedestres, pessoal que passa por aí. Muita cautela, dá uma boa reduzida, vai tentando entender como é que é a movimentação, como acontece, tá lá a menina, ó. Cicleta, vai ali, apertou o botão, é mais ou menos como a gente tem ali na continuação da Beira Rio. Pronto, apertou o botão, se vira aí, já acionou o sinal, fecha o semáforo, vai atravessar para a segurança. Atenção, cautela, porque ela foi aplicada, está entrando em prática a partir de hoje, dá tudo certo. E é um centrinho aí do aventureiro, como eu costumo falar, para ajudar nesse fluxo, nessa mobilidade, nessa região. Tá aí ao vivo as informações para a gente, Martes, qualquer atualização sobre outros assuntos, é só nos chamar, tá?